Quando sente dor, mas luz só ao meio-dia, só quem está pronto pro amor, o poeta não morreu, foi ao inferno e voltou, conheceu os artigos do Éder, juntos cantou, mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento, que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento, mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento, que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Música Música Música